É Bruninho, BGS O melhor que tá tendo Eita, é a metade dos baile, só mandelão Vizinha fofoqueira, só sabe falar de mim, vê se disposa, viu querida Ô dona Maria, ô dona Maria, ô dona Maria Tá falando de mim enquanto eu como a sua filha Ô dona Maria, ô dona Maria, ô dona Maria Tá falando de mim enquanto eu como a sua filha Oi com toca nessa novinha, com a John Tex no pau Oi com toca nessa novinha, com a John Tex no pau Raimunda feia pra caralho, eu tenho que ter dó do meu Bilal Raimunda feia pra caralho, eu tenho até dó do meu Bilal Ela tá bem louca de corote, essa mina é maluca Quando escuta o tamborzão, ela só quer mexer sua bunda Então vai tchutchuca, vem tchutchuca, vai tchutchuca, vem tchutchuca Quando escuta o tamborzão, ela só quer mexer sua bunda Então vai tchutchuca, vem tchutchuca, vai tchutchuca, vem tchutchuca Quando escuta o tamborzão, ela só quer mexer sua bunda Ela senta na piroca, ela quica na piroca Tô comendo sua filha enquanto você faz fofoca Ela senta na piroca, ela quica na piroca Tô comendo sua filha enquanto você faz fofoca É Bruninho, PZS O melhor que tá tendo Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Vizinha fofoqueira, só sabe falar de mim Vê se disposa, viu querida Ô Dona Maria Ô Dona Maria Ô Dona Maria Tá falando de mim enquanto eu como a sua filha Ô Dona Maria Ô Dona Maria Ô Dona Maria Tá falando de mim enquanto eu como a sua filha Ôi com touca nessa novinha, com a Jontex no pau Ôi com touca nessa novinha, com a Jontex no pau Raimunda feia pra caralho, eu tenho que ter dó do meu bilau Raimunda feia pra caralho, eu tenho até dó do meu bilau Vai na jura Ela tá bem louca de corote, essa mina é maluca Quando escuta o tamborzão, ela só quer mexer sua bunda Então vai tchutchuca, vem tchutchuca, vai tchutchuca Quando escuta o tamborzão, ela só quer mexer sua bunda Então vai tchutchuca, vem tchutchuca, vai tchutchuca Quando escuta o tamborzão, ela só quer mexer sua bunda Ela senta na piroca, ela quica na piroca Tô comendo sua filha enquanto você faz fofoca Ela senta na piroca, ela quica na piroca Tô comendo sua filha enquanto você faz fofoca Ah, ah, ah